Aleluia! 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 E acaba com a tormenta que se faz dentro de mim Não apenas porque sou, mas porque tu és fiel Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que eu faço Eu sou o meu passageiro, que aparece e vai embora Como onda no céu, assim como o amor E aí escutas quando eu chamo, que sustentas quando eu amo Me dizendo quem eu sou Eu sou o teu Não apenas porque sou, mas porque tu és fiel Nem por tudo que eu faça, mas por tudo que tu és E aí escutas quando eu chamo, que sustentas quando eu amo Eu sou o teu 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 Eu te pertenço, Jesus Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu Eu sou o teu